Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta no LEGO Marvel Avengers para trazer hoje o mod que vocês já viram aí no título e também na capa do vídeo, que é mais dois personagens do Mortal Kombat. Vai ser, né, dois personagens aqui. Calma aí, deixa eu selecionar eles. Estão aqui no comecinho. Olha só, eu já apresentei aí no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista, ficou muito legal. Apresentei o Scorpion e também apresentei o Liu Kang. Esses dois já foram, já. E hoje vai ser o dia de apresentar e também usar o personagem, né? A Milena, eu chamo de Milena, pessoal. Não sei se é Milina, né, porque ela tem dois E depois do L e, geralmente, em inglês, dois E depois do L. Geralmente, se lê como I, né? É igual o Pokémon, o Eevee. Se lê Eevee, mas ele tem dois Es. Enfim, eu chamo de Milena. Tem a Milena aqui e também tem o Sub-Zero. Calma aí que eu vou mostrar os poderes deles. Eita, não é o Sub-Zero, não. Esse aqui é o Sub-Zero. Errei ali, pessoal. Errei. Desculpa aí. Esse aí é o Sub-Zero. E, bom, como vocês conhecem, né? Se você não conhece o Sub-Zero, cara, você tá perdido no mundo. Você tá perdido. Brincadeira. Pode ser que você não conheça, né? Mas esse aqui é o Sub-Zero e o Scorpion também é do Mortal Kombat 2, pessoal. Do Super Nintendo, tá? Lá do Super Nintendo, bem antigão, que eu jogava na minha infância, né? Do Mortal Kombat 2. Por isso que o traje dele é bem simplesão. Porque no Mortal Kombat 2, o traje dos personagens era bem simples mesmo, cara. Era tipo... Por exemplo, essa parte preta dele era tipo uma veste daquelas... Como se fosse roupa... É... Acho que é de academia, não sei. Aquelas roupas bem apertadas, bem coladas. Não sei se é de lycra, sei lá. Aquelas roupas apertadas. E por cima ele tem esse... Esse manto azul aí. Eu não sei como é que é o nome disso aí. Mas ele tem tipo esse colete azul com as faixas ali. Por isso que a roupa dele é bem simples. Depois, eu posso trazer o Sub-Zero e o Scorpion, uns ninjas, né? Em versões de outros mortais... De outros jogos do Mortal Kombat. Assim fica melhor de falar. De outros jogos do Mortal Kombat que tenham mais detalhes na roupa, no personagem. E eu posso trazer também, né? Se a gente tiver um bom apoio nesse vídeo aqui. Então deixa o seu like aí embaixo. E bom, o Sub-Zero, como você sabe, ele é um ninja do gelo. E ele tem os poderes do Laufey, né? O gigante de gelo. Eu vou colocar aqui o Laufey. Calma aí, Melina, que você já volta, né? Milena, Melina, Melina. Não sei como é que é o nome dela. Não sei como pronuncio o nome dela, não. Esse aqui é o Laufey. Ele é o gigante de gelo. Que tá inserido na história do Thor de Asgard, né? Que enfrentou lá o Odin. Só que aqui é a versão miniatura dele. Porque ele é realmente um personagem grande no filme. Não tão grandão, né? Mas ele é o gigante de gelo. Aí ele tem os poderes de gelo. Aí os poderes dele, que é o único personagem de habilidade de gelo. Que lança bolas de gelo. Eu coloquei os poderes dele no Sub-Zero. Então o Sub-Zero consegue soltar essas bolinhas de gelo. Consegue também congelar os personagens. Ele tem um raio de gelo aqui congelante. Tá vendo aí? Bem maneiro. E ele também tem um machadão de gelo do Laufey. Olha só. Você pula, bate e ele tem esse machado de gelo aí. Que ele cria. Tá vendo? E dá pra bater com o machado de gelo também. Quando você tá na luta aqui, acho que ele bate com o machado. Deixa eu ver. Calma aí. Aí, ó. Ele bate com o machado. Tá vendo? Bem legal, né? E, além disso também, eu acabei esquecendo de remover essa habilidade do Sub-Zero. Que é a habilidade do Laufey. Ele tem super força, né? Então, no caso, ele tem esse tapão aqui. Que geralmente é só personagens que é muito forte que tem esse tipo de golpe, né? Então, o Sub-Zero também ficou com esse golpe, ó. Mas o Sub-Zero, no caso, ele... Pelo menos que eu conheça no Mortal Kombat, ele não tem esse tipo de golpe no jogo, né? Enfim, pessoal. Esse aí é o Sub-Zero. Dá uma olhada aí na textura dele. Tá até com o olhinho azul ali, ó. Olha lá. Tá até com as rugas também do Sub-Zero, né? No rosto dele. Bem maneiro, né? Bem legal. Ficou bem simples a textura, porque no Mortal Kombat 2 é bem simples o uniforme dos personagens. Agora vamos conhecer aqui os poderes e habilidades da Milena. Eu chamo de Milena, tá? Então, desculpa aí se eu estiver pronunciando errado. Bom, ela tem as adagas do Bengala. Eu vou colocar ele aqui pra vocês também verem como é que funciona. Olha só. Ela tem as adagas do Bengala, que é esse personagem aqui. Porém, o Bengala, ó. Ele é um personagem masculino. Então, ele anda, né? Sem rebolar, ó. Tá, ele dá uma reboladinha ali, mas é normal, né? Do personagem mesmo. Só que pra ela ficar com habilidades, com trejeitos, né? Com o jeito de mulher, eu coloquei nela o jeito, né? Dela se comportar e de luta também da Finesi. Acho que é a Finesi que fala. Essa aqui, ó. Essa personagem. Pode ver que ela tá igualzinha, se mexendo igualzinha a ela, ó. Olha lá, ó. Parece até uma cópia, né? É porque eu coloquei o jeito dessa personagem na Milena, né? Então aqui, né? Ela anda igual a mulher. Ela lá, anda rebolando. Tá vendo? Tem aqui as adagas que ela luta também, ó. Muito bom. Eu acho que ela consegue lançar as adagas. Ela consegue lançar as adagas, ó. Então, é um ataque que ela tem pra lançar as adagas. Além disso, ela consegue dar um giro com as adagas. Olha só. Consegue dar um girão. E basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Ela não tem muita habilidade, não. As habilidades da Milena no jogo, eu acho que são apenas com adagas. E eu não sei se é a Milena ou a Kitana. Que tem a Kitana dos Lex. Que consegue tirar a máscara. E tem uma parte dela lá que ela consegue engolir o personagem. Eu acho que é a Milena. Eu acho que é a Milena. Acho que não é a Kitana. A Kitana é a dos Lex, né? Mas eu vou trazer a Kitana também, pessoal. Vou dar um jeito aí. No Lego aqui não tem nenhum tipo de Lex. Eu vou tentar ver se eu acho um objeto parecido com o Lex. E trazer o Lex também, né? Enfim, pessoal. Esse aí são os dois personagens. Calma lá que o vídeo não acabou. Agora a gente vai usar eles em combate. Tanto o Sub-Zero. Quanto a Milena. Vamos pegar um automóvel aqui pra gente chegar mais rápido nas missões que eu quero fazer. E a parte ruim é que eu destruí os automóveis que tinham aqui. Por isso que eu já tava no estacionamento, né? Mas aqui, ó. Vamos pegar. Esse aqui comporta duas pessoas. Então dá pro Sub-Zero pegar carona comigo. Vamos lá. Vamos resolver esse crime aqui atrás. Que o Agente Coulson passou pra gente. Desculpa aí, moça. Sai da frente, gente. Sai da frente, meu filho. Isso aqui não é faixa exclusiva de ônibus, não. Vamos virar aqui que tá tendo... Ah, o Cidadão tá em perigo. Vamos lá. Vamos primeiro com a Milena. E depois a gente joga com o Sub-Zero. Olha lá. Nossa! Nossa! E ela consegue reverter o golpe do personagem. Eu nem sabia disso. Olha lá. Nossa! Dois golpes dela já derrotou ali os inimigos. Dois golpes só, hein? Muito bom. Vamos lá agora com o Sub-Zero. Mas ainda vamos jogar um pouquinho mais com a Milena. Deixa eu pegar aqui o nosso carro de volta. E já vamos até nos aproximar do local que eu quero fazer as missões aqui. Principais pra vocês. Vamos por aqui pela avenida principal. Ah! Aqui tem uma boa missão pra gente fazer. Que é a missão do Demolidor, cara. A missão do Demolidor, ela tem muitos inimigos pra gente combater. Muito bom. Tudo bem. A gente já viu isso aí, né? Quando eu desbloqueei o Demolidor. Inclusive, preciso fazer uma série de Lego Avengers, né? Que eu tenho uma série no canal de Lego Avengers. Os vídeos, né? Só que, quando eu gravei o Lego Avengers aqui no canal, naquele tempo eu não comentava nos vídeos, pessoal. Meus vídeos eram sem comentários nenhum. Então eu tô pensando em refazer a série do Avengers, né? Regravar aqui com comentários e provavelmente até aparecendo no vídeo novamente, né? E deletar aqueles vídeos lá sem comentários, né? Ou eu deixo eles lá também, não tem problema não. E aí a gente faz os extras dos Avengers, né? Que eu nunca fiz os extras do Avengers. E faz tudo isso aí. E olha só. Sub-Zero detonando geral. Vamos congelar aqui, ó. Usar o poder dele de congelar. Congelar aqui o inimigo. Será que ele consegue escapar? Acho que ele não consegue escapar não, ó. Ele tá preso lá. Ah, escapou, escapou, escapou. Pronto, agora Sub-Zero. Vai aniquilar os seus oponentes aqui. Eita nóis, ele matou até o Demolidor. Toma essa. Aí, garoto. Muito bom. Falta seis inimigos. Vamos o restinho aqui com a Milena. Será que é Milena que fala? Milena? Pode ser Milena também. Porque é Milena. Pode ser Milena. Toma. Isso. Aê, boa. Tá faltando mais alguns. Vai, Sub-Zero. Dá contra. Eita, nossa, você tá batendo a Milena. Toma essa aí. Isso. Boa, ajudamos o Demolidor. Tudo bem, Demolidor. Pode ficar aí com o prêmio pra você. Vamos lá, Milena. Pega aqui carona que agora a gente vai pra uma missão especial. Não é missão da cidade, não. É missão especial. É, que missão especial é essa aí? A gente vai derrotar alguns chefes aqui. É, só que pra isso... Eu vou precisar encontrar o agente Sitwell. Calma aí, ele fica próximo desse local aqui. Que eu me lembro. Está ali, ó. Ele fica aqui, tá vendo? Eu falei que era próximo daqui. E aí, ele vai passar pra gente a missão de derrotar quatro mini-chefes, digamos assim. Mini-chefes, né? Vamos lá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Agora, a gente vai ter que derrotar quatro mini-chefes espalhados pela cidade. Vamos primeiro com o Sub-Zero, depois com a Milena, depois com o Sub-Zero e depois com a Milena de novo. Esse aqui é o Laufey. Laufey... Nossa, não. Esse aí, na verdade, é o Malekith. Inimigo do Thor também, né? Inimigo do Thor também. Que ele apareceu no segundo filme do Thor. Ah, gerou os seus capangas aí. Mas eles não vão ser capazes de me derrotar. Não vão ser capazes de me derrotar. Gerou clones, cara. Toma. Não, não. Sub-Zero. Nossa, o Sub-Zero tá quase se perdendo. Tá piscando já, ó. Aê, pegamos um coração aqui. Pelo menos. Toma, Malekith. Aê, conseguimos deter o Malekith com o Sub-Zero. Agora vamos com a Milena enfrentar seja lá quem for. A gente vai precisar do transporte novamente. Porque nenhum dos personagens voa, né? Vamos lá. Isso aqui é só pra testar as habilidades dos personagens, tá? E sim, pessoal. Antes que vocês comentem, eu posso sim fazer a batalha entre Sub-Zero versus Scorpion, né? Batalha aí esperadíssima por vocês. E eu acho que eu vim pelo lado errado enfrentar o inimigo. Vou ter que dar a volta aqui na praça. Eita, polícia. Nossa, bati no carro da polícia. E ela nem fez nada. Eu tô com sorte hoje. Desculpa aí, polícia. Vamos. Eu já sei onde ele tá. Tá aqui nesse local que eu não sei se é um estacionamento ou se é um local abandonado. Mas enfim, vamos lá. Esse aqui é o Arnizola clássico, né? A gente vai enfrentar ele numa batalha aqui, ó. Toma, Arnizola. Se afasta. Quando ele dá esse pulão aí que marca no chão aquela símbolo vermelho, você se afasta do personagem apertando o A, que ele vai rolar pra longe. Olha lá. E aí você vai lá e bate nele de novo. Porque se ele acertar aquele ataque em você, pode ser que você perca. Então você afasta. E aí depois bate nele. Belezinha. Derrotamos aí facilmente. Bem fácil mesmo. O Arnizola. Vamos para os dois últimos personagens. Mini-chefes, na verdade. Caraca, eu sou um motorista... Um motorista, tipo, excepcional, cara. Eu sou um motorista muito bom. Toda hora eu estou batendo em alguém. Vamos lá. Esse aqui parece que está um pouquinho mais distante. Mas tudo bem. A gente está aqui no... No Combat Móvel. No Mortal Móvel. Combat Móvel fica melhor, hein? Combat Móvel fica melhor. Vamos subir aqui esse... Essa rua que não é uma rua. A gente vai pegar um atalho. Vamos aqui pela rua principal. Essa aqui. Porque eu acho que um dos inimigos fica nessa rua aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não disse? Tem um que fica aqui. Passa logo o ônibus. Tem um que fica por aqui. Ali, ó. É o outro. Esse cara aí, pessoal. Esse personagem. No filme do Avengers. O primeiro filme. E também no filme do Guardiões da Galáxia. O primeiro filme dos Guardiões. Ele foi apresentado como sendo o secretário do Thanos. Como se ele fosse lá um capanga do Thanos. Só que... Sabe aquela secretária de escritório que anota o recado e passa para o chefe? Então, é tipo o Outro, né? O Outro, que é o nome dele. Desse personagem que eu acabei de matar aí. Ele é como se fosse um secretário do Thanos, né? Tanto é que o... Se você não assistiu, isso é um spoiler. Mas, bom, já está meio antigo, né? Você já deveria ter assistido. O Guardiões da Galáxia. O primeiro filme. Esse Outro, né? Esse personagem chamado Outro. Ele foi derrotado pelo Ronan. O Ronan acabou derrotando ele. Matando, na verdade, né? Vamos lá. Agora a gente vai enfrentar o Dínamo Vermelho. Será que dá para congelar ele? Ih, não dá, não dá, não dá. Não, falei que se esse golpe pegar já era, ó. Afasta, cara. Quando ele soltar aquele golpe ali, afasta. Olha lá, ó. Agora vai. Só mais uma. Tomou, tomou. Sub-Zero derrotou facilmente, né? Se bem que a missão é bem fácil, né? Bom, pessoal. Esse aqui são mais dois personagens do Mortal Kombat, né? Temos aqui a Milena e o Sub-Zero, né? Eu espero que você tenha gostado. Ah, eu nem... Calma aí. Eu nem mostrei para vocês a textura da... Né? O desenho aqui do personagem da Milena, ó. Ela tem aquela faixinha ali na boca e também a faixa na cabeça, né? Tem ali os braços rosas também, como se fosse interligado com a luva, que é uma luva bem grande. E ela usa uma espécie de maiô rosa também, né? E tem uma faixa na cintura. Basicamente é isso. E o cabelão longo dela. Ela ficou muito semelhante à do Mortal Kombat 2, cara. Ficou muito idêntica mesmo. Bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com os seus amigos. Muito obrigado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!